Inicia o mês de setembro, e o mês de setembro para as entidades médicas é considerado o mês da prevenção de doença cardiovascular. Todos nós sabemos que as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 20 milhões de mortes pelo mundo. É uma das doenças que mais mata no planeta. Então, as doenças ditas cerebrovasculares ou cardiovasculares é o infarto e o derrame. É uma doença também que, além de matar muito, ainda provoca muita incapacidade funcional. E, consequentemente, prejuízo para o sistema financeiro. Então, esse mês é dedicado exclusivamente à prevenção de doenças cardiovasculares. E dentro dessas prevenções, a gente fala muito a respeito da hipertensão, do controle da pressão alta, controle da glicemia, do diabetes. Controle do peso, evitar o tabagismo, evitar excesso de bebida alcoólica, fazer a mudança do estilo de vida, então, ter uma prática de atividade física. Inclusive, hoje se comemora o dia do profissional de educação física. Parabéns a todos eles. Então, fique alerta, fique a dica, procure o seu médico, faça uma avaliação e evite prejuízos graves, inclusive a morte para a nossa saúde. Tá bom? Fica um abraço, tudo de bom a vocês. Fica um abraço, tudo de bom a vocês. Tchau, 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 tchau.